A polícia militar com atuação na cidade de Serra do Mel, na Vila Brasília, que estava em patrulhamento às 19h desta terça-feira, dia 13 de setembro de 2022, conseguiu prender um homem que estava com mandato de prisão em aberto. Uma abordagem policial de rotina, ao verificar sua documentação, foi identificado que o mesmo estava com esse mandato de prisão em aberto e foi conduzido até a que a delegacia de plantão ia apresentado ao delegado doutor Teixeira Júnior. E após todo o serviço de oitiva, o mesmo foi encaminhado ao sistema prisional do estado Rio Grande do Norte com atuação aqui na cidade de Mossoró. Antes disso, passou pelo ITEP e fez o exame de corpo de delito. Exatamente. Através do destacamento de Serra do Mel, que é a área do 12º Batalhão, o efetivo que trabalha na Serra do Mel em patrulhamento, identificou esse indivíduo que estava circulando naquela área, percebeu que ele estava nervoso e, diante disso, na Vila Brasil, né, Brasília, né, Vila Brasília, percebeu que ele estava nervoso. Então, após a abordagem policial e após uma consulta ao sistema prisional, verificou-se que ele tinha um mandato de prisão por furto. A polícia não teve outra alternativa a não ser conduzido para o sistema prisional, onde ele ficou à disposição da justiça para cumprir a pena devida e imposta pela justiça. E agora o mesmo está na cadeia pública à disposição da justiça. É mais uma abordagem da polícia militar no estado Rio Grande do Norte, desta vez na cidade de Serra do Mel, e o preso de nome José Arimateia de Oliveira Barbosa. O mesmo agora segue para o sistema prisional, mesmo que responde pelo artigo 155. Fica agora à disposição da justiça.